Alô, amigos da Cobra Coral, é um prazer estar falando com vocês. Eu tenho muitas saudades do tempo que eu passei em Recife e do tempo que eu passei no Santa Cruz. Foram quase quatro anos, eu tive a oportunidade de me formar em Educação Física também, na FESP. Enfim, eu só tenho boas lembranças do Santa querido. Me lembro, como se fosse hoje, de um jogo Santa Cruz e Flamengo no Maracanã. Um jogo indesquecível, uma vitória de 3 a 1, que projetou nosso time para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Uma das melhores campanhas da história do clube. Foi um prazer muito grande de participar. E uma outra lembrança que eu tenho é da nossa chegada no aeroporto de Guararapes. Era só preto, vermelho e branco. Era um negócio maravilhoso, assim, à noite. Foi muito bacana. E nós tínhamos um time maravilhoso também, com jogadores de altíssimo nível. A defesa era o Carlos Alberto, eu jogava com o Lula na zaga, mais o Pedrinho na lateral. Enfim, o time era muito legal. Então, eu tenho uma saudade. O Paulo Emílio, como técnico. E o Paulo Emílio nos levou, na véspera do jogo, no teatro. Foi uma coisa inusitada, assim. Não acontecia isso naqueles anos. Ao invés daquela tensão do jogo, que seria muito normal, ele levou toda a delegação para assistir uma peça, que eu nunca esqueci o nome, que se chama A Gaiola das Loucas. O Jorge Dória era o artista principal. Nós rimos muito na peça e não sei se isso ajudou a descontrair o time. O time entrou em campo solto, fez uma grande partida e uma inesquecível partida. Eu tenho muitas saudades e espero rever meus amigos aí, em breve, também em Recife, para contar mais sobre as histórias lindas que nós tivemos aí pelo sertão do Nordeste, naquele ônibus tricolor, com uma cobra coral, que ia até o final do ônibus, com preto, vermelho e branco. Um negócio muito bacana. O nosso motorista de ônibus, o Cachorrão, inesquecido. Enfim, tem muita história para contar. E eu tenho muitas saudades do Santa Cruz. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Um abraço. Obrigado.